O que é que a dona Madaleta não telefona? Nessa altura ela já teve tempo suficiente pra estar a par do problema que está havendo com a Maria da Glória. Se não há notícias, as notícias são boas. É um belo ditado. Doutor Chisto, se tivesse acontecido alguma coisa de grave com a Glorinha, o senhor já saberia. De fato, de fato, tem razão. Isso me tranquiliza. Mas a verdade, a dona Madalena sabe como eu fico quando tem qualquer problema com os meus netos. Especialmente casos de doença. A verdade é que se os meus netos vivessem aqui comigo, eles não estariam constantemente correndo riscos de acidente, de doenças. Aquele sítio é cheio de armadilhas pras crianças. Desculpe, mas eu discordo do senhor. Aquele sítio é um paraíso pras crianças, meu Deus. Aliás, eu acho que toda criança deveria ter o direito de viver num lugar como aquele. Olha, sinceramente, eu acho que aquilo deveria fazer parte do estatuto da criança, sério. Eu acho que se fosse assim, teria muito mais gente feliz no mundo, sabe? Isso é uma visão romântica e totalmente idealizada. Na verdade, uma criança precisa muito mais do que isso. Alô? Oh, Maria da Glória, como está você, minha querida? Que susto foi esse que você deu no vovô? Não, vovô, está tudo bem de novo. Eu juro. Não precisa se preocupar comigo, tá legal? Olha, a Madalena está aqui com a gente. Ela vai jantar aqui. Entendo. E ela ajudou você a resolver o problema, foi? Ótimo. Isso, faça isso. É bom ela jantar aí, porque nós estávamos justamente à mesa jantando quando chegou o telefone do Zé Maria. Ótimo. Ótimo. Maria da Glória. Olha, esse vovô aqui, ele parece ser um pouco ranzinza, mas ele te ama muito, viu? Também te amo, vovô. Outro grande pro senhor. Tão bonito o carinho dos seus filhos com os avós. Nossa, eu me sinto uma privilegiada de estar entrando pra essa família. E eu fiquei tão comovida com essa história dos Xistos, que resolveu oferecer a nossa festa de noivado. É, eu confesso que fiquei surpreso com essa atitude dos Xistos. É? Surpreso você vai ficar com o primor da festa. Porque a Madalena, na qualidade de governanta do Dr. Xistos, está cuidando de tudo primorosamente, nos mínimos detalhes. Não é verdade, Madalena? É, eu estou fazendo o que eu posso. Não duvido nada. Hum, não, e eu estou dando graças a Deus, graças a Deus que é a Madalena que vai estar cuidando de tudo na hora H. Não, eu digo isso, Madalena, com a maior sinceridade do mundo. Porque você, com esse seu jeitinho sério, essa carinha responsável, nossa, como você se entende bem com a criadagem, é impressionante. Parece que eles falam a mesma língua. Porque pra certas pessoas de outra origem, assim como eu, por exemplo, é uma dificuldade. É uma situação estressante, desgastante, entendeu? Imagine eu, confinada numa área de serviço, na qualidade de governanta, tendo que coordenar copeiros e garçons. Imagina, seria um desastre absoluto, total. É por isso que eu vivo dizendo. Cada um no seu papel. Cada um no seu lugar. Se as pessoas não tiverem consciência do seu lugar, o mundo está perdido, de cabeça pra baixo. Concorda, Madalena? Sem dúvida. É isso aí. Então quer dizer que a dona Madalena é que vai ser a manda-chuva da festa? Claro. Vai mandar nos garçons, nas cozinheiras, é isso? Exatamente, exatamente. Então eu quero já avisar pra senhora, dona Madalena, que eu não sou um homem de ficar parado que nem um abajur no meio da festa. Olha, eu vou começar a servir bebidas, sanduíche, eu vou servir tudo. Imagina, seu Pepe, isso não tem o menor cabimento. Ah, Madalena, eu vou ajudar você, né? Deixa, vai. Olha só, eu posso servir assim, uns refrigerantes, uns sanduíches, tá? Eu passo a bandeja de brigadeiro, deixa, Madalena. Oh, de brigadeiro. Não, senhor. Não deixa, Madalena, porque senão ele vai esconder toda a bandeja e vai comer tudo sozinho. Que nem ele fez o meu aniversário. É verdade, Madalena. E vai dar uma baita dor de barriga. Então distribua os chapeuzinhos e a língua de sogra. Ó, Madalena, eu vou assim, servir os refrigerantes, sabe? Os sanduíches, e você não... Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado...